Queremos saudar todos vocês, queremos registrar a nossa consideração e o nosso apreço pelos senhores, pelos seus familiares, desejar que todos estejam bem, com muita saúde e dizer que nós estamos, então, abrindo a plataforma da disciplina EFD 348, que está já na nova grade curricular, que é Educação Física, Esportes, Recreação e Lazer para Pessoas com Deficiência. É um universo muito grande, muito interessante e que merece toda a atenção nossa, sobretudo, porque é uma questão de tempo. Cada um de nós iremos, sem dúvida nenhuma, trabalhar ou oferecer os nossos melhores serviços para algumas pessoas ou para um grupo de pessoas que tenha, por razões diversas, um limite um pouco maior do que aqueles limites que todo ser humano tem. Então, nós estamos falando das pessoas com deficiências físicas, das pessoas com deficiências sensoriais, mentais, psíquicas. Esse universo é um universo bastante amplo e que a educação física precisa e deve dar a sua atenção dentro dos melhores padrões que se possa imaginar e que se consiga alcançar para disponibilizar a esse universo humano. Eu diria que nessa disciplina nós encontraremos aí pelo menos cinco grandes instâncias que eu gostaria de chamar atenção de modo amplo e genérico. Óbvio que cada um vai transitar pela plataforma, a gente espera que isso aconteça com bastante frequência mesmo e lá irão reconhecer que não se trata apenas desses cinco pontos, mas que de alguma maneira essas cinco âncoras que eu vou deixar e chamar a atenção aqui, essa abertura é a colcha de retalho que vai se tornar grande, capaz de abrigar tudo ou pelo menos boa parte da formação acadêmica que é preciso conceber para se habilitar num trabalho desta natureza. Então, o primeiro grande ponto, ele está já incluso no primeiro bloco que todos os senhores e senhoras já sabem, porque ele foi tratado, eu acredito que particularmente, na primeira videoconferência, na abertura dos trabalhos do semestre letivo do ano de 2021. Mas, neste primeiro bloco, existe aí o documento de Salamanca. Este documento, eu rogaria, eu exortaria a maior atenção de todos, por uma razão muito simples. É o documento mais importante que o planeta tem nos dias de hoje, até os dias de hoje, e que foi justamente concebido por todos os representantes de cada continente em favor das pessoas com deficiência. Não importa se é físico, mental, psíquico, motor, é um documento forte, muito abrangente, e que eu rogaria e pediria muita atenção de todos os senhores. O segundo ponto que eu gostaria de chamar atenção e para que cada um pudesse dar uma olhada, eu diria assim, diferenciada, com um pouquinho mais de cuidado, se trata dos aspectos inclusivos. Nos últimos 30, 40 anos, ouvimos e vemos tanta coisa sobre a inclusão e, paradoxalmente, hoje existem dificuldades enormes para se promover a inclusão, que é uma situação tão necessária, tão necessária, tão importante e, eu diria que é vital para as pessoas com deficiência. Um terceiro ponto, eu deixaria, assim, bem destacado, que é preciso cada um de nós tomar um pouquinho mais de... apropriação dos tipos, das características, das peculiaridades que estão implícitas do universo, dos limites humanos. Partindo do princípio de que cada ser humano, que todo ser humano tem seus limites, há dentro desse universo e desta premissa, aqueles, aquelas pessoas que, por razões distintas, que não vem aqui o caso nesse momento discutir ou apresentar, apresentam gradientes de limites maiores e que, bem por isso, precisam de uma assistência mais atenciosa por parte de cada um de nós. E o último ponto, ele está reservado, eu deixei reservado, para que cada um possa já ir se preparando para as práticas que estão voltadas e focadas nas visitas técnicas que haveremos de, se Deus quiser, realizar, quando do retorno das nossas aulas presenciais. Como nós estamos num período atípico, diferente, eu não tenho, nesse momento, a possibilidade de dizer especificamente qual será a pai da região dos Inconfidentes, que, dessa vez, a escola de educação física da Universidade Federal de Ouro Preto e, portanto, os alunos do quarto período de educação física irão contemplar, trabalhar e desenvolver atividades que estarão presentes naquela oportunidade. Eu teria, dentro de uma normalidade, de um período de normalidade, a possibilidade de dizer para vocês que, pela ordem, nós devemos visitar e trabalhar na Pai de Congonhas. Mas isso ainda dependerá de acertos mais adiante, porque nós não tivemos a chance de fechar todas as particularidades de um trabalho como esse e de um conjunto de visitas técnicas com nós. De qualquer modo, eu quero agradecer aqui, antecipadamente, a disponibilidade dos senhores e desejar o melhor, o mais aproveitável semestre letivo na Escola de Educação Física da Universidade Federal de Ouro Preto. Obrigado. Obrigado.